Música Hoje é domingo 12 de abril e é o segundo dia do Open Royal Golf 2015. Nós queremos agradecer aos colaboradores, Hospital de Olhos de Londrina, Wolf Talon, na pessoa de Dr. Nobuak Rasegawa, Hospital Gastroclínica, nas pessoas do Dr. Isamo e Dr. Milton Ogawa, e também agradecer a equipe médica do Centro do Coração, que proporcionou este nosso encontro aqui no Royal Golf. A partir de agora, eu convido você para vir conosco, comigo e com o Flávio Garcia, nosso cinegrafista, para documentarmos todas as tacadas deste domingo. Música Olha, ontem eu falei com o Cláudio Gozo e hoje ele está jogando em dupla com o Taquetoshi Miyamura. E o Taquetoshi ontem já havia dito que não tinha ido bem, mas que hoje o Cláudio já afirmou que ele está bem melhor. Hoje está melhor, Taquetoshi? É, realmente. Ontem o jogo de golfe depende muito da parceria com quem está jogando. Ontem eu joguei com um rapaz muito sério, sisudo, então eu também entrei no ritmo dele e eu não consegui jogar nada bem. Agora hoje, pelo contrário, ontem por isso eu joguei muito mal. Mas hoje, como o Cláudio permite brincadeira e tal, eu estou fazendo toda hora brincadeira com ele e estou conseguindo jogar solto, relaxado, sem compromisso de ter que jogar bem, nada. Então, consequência disso, estou jogando relativamente bem. É relaxante, né, Cláudio? É maravilhoso jogar assim, jogar com uma pessoa como o Soto Taquetoshi, né? E é gostoso ouvir isso dele, a gente dá liberdade para ele, a gente respeita ele, né? É um exemplo de vida para a gente. Quero chegar à idade dele, jogando golfe ainda, se Deus quiser. É um espelho para a gente. Acaba de chegar da rodada dos primeiros nove buracos, Dr. Walter Jorge Sobrinho, Arata Rara e o Mário Favoretto. Ontem eu bati um papo com o Mário e com o Arata Rara. Eu não sei como é que eles foram ontem, mas eu não consegui conversar com o Dr. Walter Jorge. Ontem como é que você foi? Bem. Dentro do meu handicap, ontem foi bem. E hoje? Quero ver se eu recupero na segunda. A primeira foi meia longa. E jogar ao lado do Arata Rara? Tranquilo. Companhia boa, dia lindo, mas o jogo é assim, né? E com o Mário? O Mário está dando um banho, né? O jogar com o Mário é um prazer. Só que a gente fica pressionado, porque ele joga muito bem. Arata, ontem você foi bem e hoje? Não, eu fui mal na primeira volta e recuperei na segunda. E hoje estou repetindo o mesmo jogo. Estou mal na primeira, vamos ver se eu consigo recuperar na segunda volta. E nós três aqui somos os ponteiros da nossa categoria. Então vamos ver o que vai dar. Mário, ele já testou que você está dando um banho neles, e aí? Um tanto banho, se não, né? Mas estou um pouco na frente ainda, mas tem muito jogo para acontecer ainda, né? Mas a esperança é a última aqui, amor? Com certeza, sempre. Juventude. Juventude? É, aqui nós somos sênior, né? Está ajudando da gente aqui. Não fosse a última, a gente não estava aqui. Olha, a Cecília Cagliari, a Odiracy Bortolotti, são da cidade de Curitiba. E a Joana Yoshida, apesar de não estar participando deste campeonato, ela veio ser solidária e recepcionar as amigas de Curitiba, não é isso, Joana? Exatamente. Hoje estou aqui para dar um apoio aqui para as meninas de Curitiba e para estar com elas aqui jogando, porque eu adoro, né? É uma paixão. Sim. O golfe faz parte da sua vida? Faz parte, sim. É uma paixão assim que, olha, não dá para deixar. E ainda mais que o casal joga, né? Sim. Odiracy, o golfe é na sua vida desde quando? Olha, tem sete anos que eu estou jogando, tá? E realmente também é uma paixão, a gente viaja bastante, é muito bem recebido pelas pessoas, a Joana recebeu a gente muito bem, isso é ótimo, um campo maravilhoso, bem desafiador. É diferente do vosso? Diferente, diferente, bem desafiador mesmo. E a Cecília? Eu também, o golfe para mim é uma paixão, me encontrei no golfe, também jogo há mais ou menos sete anos, estou adorando, viajando bastante, muito bom. Faz parte da vida da gente, melhora a qualidade de vida? Com certeza, respirar esse ar puro é uma delícia, muito bom andar bastante. Joana, eu quero parabenizá-la, porque você foi muito cortês com as colegas. Obrigada, mas o golfe é isso, né, Mafalda? É sempre aquela amizade, a cortesia, e é tudo isso aí, que elas falaram. E agora vocês vão para a segunda rodada. Nós queremos agradecer toda a hospitalidade, um pessoal muito bacana, tudo muito, muito legal, pretendemos voltar. Londrina é assim. Que ótimo, parabéns. Parabéns. A Joana Teodoro é da cidade de Curitiba, a Luciana Schiavini é de Toledo, e a Edna Tiemio Gaua é de Londrina, está jogando nesse 11º campeonato de Open aqui do Royal Golf. Luciana, você que é de Toledo, o que você achou do nosso campo? Ah, eu não conhecia o campo de vocês, na verdade a pessoa que fez o campo de vocês é o mesmo que fez o nosso, é um campo maravilhoso de jogar. A receptividade do pessoal de Londrina é muito bom estar aqui, é muito bom mesmo, o campo está maravilhoso. E o clima? Calor, né? Mas está muito bom, é bom, jogar golfe sempre é bom, no calor, no frio sempre é bom. Faz novas amizades? Com certeza, com certeza. Ontem e hoje eu já fiz novas amizades e o tempo todo que a gente está aqui dentro do campo, o golfe faz isso com a gente, né? Isso é muito bom. Edna, você que mora aqui no Royal Golf, está recepcionando as amigas de Toledo, de Curitiba, essas amizades ampliam cada dia mais e mais? Ah, com certeza, são sempre amizades boas, porque todo mundo que joga golfe é gente boa. E vocês estão, ontem já foi uma rodada e hoje estamos na segunda rodada, como é que está sendo hoje? Bom, o dia está maravilhoso, está lindo, a amizade, a companhia é excelente, o jogo não está muito bom, não. Mas isso é só um detalhe. É. Mas dá tempo de recuperar? Ah, dá, nós temos mais nove buracos ainda. E agora vocês vão partir para a segunda rodada. Isso, a rodada final agora. Então, bom jogo, meninas. Obrigada. Obrigada. A Ariane Vitorello, a Elza Valente e a Eliana Higino acabam de chegar da primeira rodada dos nove primeiros buracos nesse décimo primeiro Open. No segundo dia. Ariane, você é de onde? Sou de Toledo. E como é que é a diferença do campo de Toledo para o nosso do Royal Goal? O Royal tem uns obstáculos bem maiores e o Green, a rapidez do Green é demais, é bem mais difícil. Corre a bola, né? Corre demais, parece um vidro. Elza, você que é moradora do Royal. Nem me fale. Nem me fale. O jogo está triste hoje, viu? Está difícil, o Green está muito rápido, mas a companhia está muito boa. Isso é o que vale. E a Eliana é de onde? Maringá. E o campo de Maringá assemelha-se ao nosso? Não. Eu acho bem mais difícil. Gosto de vir jogar aqui muito. E hoje o jogo, mesmo no meu jogo não estando bom, mas a companhia agradável está perfeita. O que é jogar golfe para você? Para mim, é a minha vida. Ultimamente, é o que eu estou me realizando. Convido a todos, você inclusive, para começar a jogar, para você ver o que você vai saber exatamente o que é jogar golfe. Como é gostoso, prazeroso. Quando o bichinho pica, nossa senhora, aí a gente não sai mais. É o bichinho do golfe. O bichinho do golfe. O bichinho do golfe. É um exercício para o corpo, para a mente e para a alma, Elza? Eu concordo, eu acho que é isso. Para a mente, para o corpo, para a alma, para arrumar amigos cada vez mais. Porque, para mim, golfe é fazer amigos. Com certeza, Elza. Olha, essa aqui, ó. É uma parceirona. Ariane também, né, Ariane? Olha o tanto que a gente está jogando dois dias juntos. Hoje a gente está realizada, porque o trio aqui está assim, perfeito. Nota 10 para vocês. O Daniel Neves, ele é presidente da Federação Paranaense Catarinense de Golfe. Portanto, figura presente aqui no décimo primeiro Open do Royal Golf. Daqui a pouco você vai jogar? Vou jogar. Estou me preparando agora para sair no campo. E, por sinal, está extremamente bem cuidado. O clube está de parabéns. Instalações magníficas. E participando dessa bela festa que eles prepararam aqui. O nosso campo é bom? Bom. É muito bom, na verdade. A qualidade das raias, a qualidade dos grins, o entorno dos grins é muito bom. E, principalmente, o clima de descontração e de amizade. E a Federação, ela é atuante nos campeonatos? Sim, esse é um torneio que é válido pelo ranking paranaense e catarinense de golfe. Então, a Federação, ela participa na organização do campeonato. Nós temos aqui dois funcionários que fazem toda a parte de organização da saída e dos resultados do torneio. A gente também tem o auxílio aos jogadores com o ônibus, que traz boa parte de jogadores. A gente tem 20 jogadores que vieram de Curitiba para poder participar do evento. Então, a gente tem ajuda na logística, tem ajuda na organização e na apuração dos resultados. Mas, claro, sempre contando com o profissional do clube, que para poder fazer o trabalho em equipe. Equipe é tudo. Equipe é tudo, sem dúvida alguma. O Denis Esperafico, ele é presidente do Pine Hill Golf Club, da cidade de Toledo. E você tem grandes projetos, né, Esperafico? Posso falar assim, né? Pode, pode falar sim. Nós começamos agora um projeto grandioso lá. Eu diria grandioso porque são 21 escolas, que é Golf para a Vida. Nós vamos levar o golf para dentro das escolas, onde os alunos vão ter a oportunidade de saber como se joga o golf dentro da escola. E eles vão fazer isso dentro do ginásio de esportes. Então, é uma coisa muito interessante. É um projeto muito bacana criado pela CBG, Confederação Brasileira de Golf. E nós estamos levando para Toledo para 21 escolas. E quem sabe amanhã serão os campeões? É, com certeza. Há várias pessoas que estão fazendo isso no Brasil inteiro. No Rio Grande do Sul, o pessoal também está fazendo. Já temos jovens que são revelações que surgiram de projetos como esse. Então, é muito importante para o golfe, para o esporte, a gente ter uma base maior para no futuro a gente ter campeões no golfe e crianças saídas de colégio estadual, municipal e escolas particulares. Muito interessante. Parabéns e sucesso para você nessa jornada. Muito obrigado. Parabéns a você. Nós estamos praticamente terminando o segundo dia do 11º Open de Golfe, aqui no Royal Golf. Com a presença de presidente da federação, a presença de presidentes de outros clubes, jogadores que vieram de outras cidades, de outros estados. E agora eu gostaria de saber a avaliação do médico cardiologista, doutor Luiz Carlos Miguita, que é o coordenador desse torneio. O torneio resolveu da melhor forma possível. Tudo a contento, doutor Miguita? Uma coisa muito importante na vida é receber elogios. Quando você começa a receber elogios, que o campo está muito bom, a organização está perfeita, que o jogo dos golfistas está fluindo bem, nós só recebemos elogios. E quando vem esses elogios é porque realmente valeu a pena. Valeu a pena de fazer um campeonato extraordinário. Um campeonato, Mafalda, que a participação feminina foi a maior que eu já vi em todos os meus 20 anos e mais de 200 torneios que eu já organizei. Nós tivemos aqui 30% de mulheres jogando e isso foi fantástico. Portanto, o golfe é um estilo de vida. Há muito mais que um estilo de vida, né? Porque realmente é um esporte que faz parte da nossa vida. Uma vida que não tem golfe, somente para mim, eu perco várias propriedades que nós temos que ter. Afetividade, atividade física, controle emocional. Então, tudo aquilo que o médico fala, o golfe tem. Então, tem que fazer parte da nossa vida, com certeza. Doutor Miguita, agora há pouco o Esperafico estava comentando do golfe nas escolas, na cidade de Toledo. Que isso sirva de exemplo para Londrina. É, isso daí nós já tentamos fazer com a prefeitura e com várias escolas aqui da nossa cidade. Porque o que está realmente precisando é uma renovação. E a renovação não pode ser feita com atletas de 40, 50 anos, que é justamente aqueles que entram para jogar golfe. Esses, além de ter as suas deficiências, inclusive anatômicas, do próprio corpo, dificilmente vão chegar a ser uma estrela que pode levar esse esporte para frente. Agora, a esperança são as crianças. Então, realmente, o golfe nas escolas é um programa que pode não só levar o golfe com maior sucesso aqui no nosso Brasil, como em todos os outros esportes, né? Exemplo, vôlei, handball, basquete, que já tem esse esporte desde pequenininho nas escolas da nossa cidade. Basta condicionar? Ah, eu acho que tem que começar. Eu, recentemente, eu tive em contato com o secretário de esporte aqui, né? da Fundação de Esporte, mas parece que ele saiu do cargo e já tinha até temado, já, para fazer com que algumas escolas frequentem o campo do Royal Golf nos dias de semana. Quem sabe a gente possa encontrar uma estrela, né? Não para essa Olimpíada, mas para futuros torneios, com certeza. 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 O que é isso?